Os devoutos do divino vão abrir sua morada Pra bandeira do menino ser bem-vinda, ser louvada Deus nos salve e me devolta Pela esmola em vosso nome Dando água a quem tem sede Dando pão a quem tem sede A bandeira acredita Que a semente seja santa Que essa vida seja parta Que essa casa seja santa Que o perdão seja sagrado Que a fé seja infinita Que o homem deixa livre Que a justiça sobreviva Abre todos os três desmaros Que seguiram a estrela via A bandeira segue em frente Atrás de melhores dias No estandarte vai escrito Que ele voltará de novo E o rei será bendito E o rei será bendito Que ele nascerá Que ele nascerá Do povo rai